Fernanda, deixa uma dica aí de um documentário impactante. Certo, documentário que mudou muita coisa pra mim, que me impactou, foi do Bill Gates, falando sobre como ele construiu o grande império que ele tem, dando muitas dicas de empreendedorismo. Isso é só a ponta do iceberg, pessoal, porque na próxima quarta-feira, Fernanda Oliveira com tecnologia, inovação e empreendedorismo. Isso mesmo, vem com a gente! Aguardem!